Ainda falando em Câmara de Várzea Grande, a repórter Dalila Rodrigues esteve por lá para descobrir como andam as obras de adequação no prédio do Legislativo que vai receber a partir de 1º de janeiro oito novos vereadores. E sabe o que ela descobriu? Nem mesmo o processo licitatório para a construção dos novos gabinetes foi realizado. A Câmara de Várzea Grande vai ter no próximo ano oito parlamentares a mais do que na última gestão, totalizando 21 vereadores. Mas até agora as obras de adequação dos gabinetes não começaram. De acordo com o presidente do Legislativo Municipal, a responsabilidade de receber os novos eleitos vai ficar para a próxima legislatura. É o novo presidente da casa com os vereadores, nove vereadores. Eles vão realmente analisar e procurar buscar o melhor para a Câmara Municipal. O prédio localizado ao lado da Prefeitura de Várzea Grande acomoda hoje 13 parlamentares. Desses, apenas seis tiveram vitória nas urnas. Após a cerimônia de posse, os trabalhos da Câmara da segunda maior cidade do Estado encerram-se. Certamente vai ser feito ano que vem a licitação, a partir de janeiro. Na questão da estrutura da Câmara, tem que fazer o projeto, fazer a licitação. Isso aí compete os novos presidentes e novos vereadores. Ainda segundo o presidente, se as obras não ficarem prontas a tempo, os novatos vão ter que dividir gabinete com outros colegas de plenário. Situação bem diferente da Câmara de Cuiabá, que já iniciou as obras no mês de novembro. Na capital, o número de vereadores também aumentou, passando de 19 para 25. A obra está prevista para ser entregue até o fim de fevereiro do próximo ano. A adequação vai custar aos cofres da capital R$ 114 mil. Legenda Adriana Zanotto